Olá você de casa que acompanha a programação da TV Rosário Hoje a gente ganhou aquele patrocínio que você aí de casa ama E dessa vez foi da loja do Cabral Júnior, a Glamour Modas Aí a gente saiu as ruas da cidade de Rosário Pra perguntar pro pessoal algumas coisas básicas E se eles respondessem de forma correta Ganhariam um prêmio no valor de 50 reais na Glamour Modas Mas e aí, será que alguém acertou ou todo mundo errou? É isso que a gente vai descobrir, vem com a gente Nome? Débora Débora, você tá concorrendo agora 50 reais em compras lá na Glamour Modas A primeira pergunta é Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvaro Escravado Isso aí, ela já acertou a primeira Você sabe quem é Billie Eilish? É aquela cantora? Isso É a cantora Agora você vai responder pra gente De onde ela nasceu De onde ela veio Da onde? Da onde que ela nasceu? Menina, não foi lá nos Estados Unidos Agora o nome é no sexto lugar Mas tem que ser o nome exato Onde foi que a Billie Eilish nasceu? Vem cá Aquela lourinha Então não sabe Não pode pular? Pode ser Qual é o menor país do mundo? A gente vai fazer três perguntas pro senhor E se o senhor acertar vai ganhar o meu câmera Um vale compras aqui na Glamour Modas Primeira pergunta Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvaro Escravado Aê, já acertou a primeira Já acertou a primeira Segunda pergunta Qual é o menor país do mundo? Sei não Vamos pra mais uma O senhor sabe quem é a Billie Eilish? Sei não Seu nome? Raimundo Campos Mais conhecido por Muzé Olha, seu Raimundo Hoje tá fazendo um dia bonito Topa ganhar aí 50 reais de vale compras Acertando três perguntas? Sim Então vamos lá Vamos começar com uma pergunta bem fácil Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Álvaro Escravado Aê, acertou O senhor é daqui de Rosário mesmo? Sim, sim Sou Que horas passa na TV o programa Bora Vê? É meio dia Aê, vamos pra última pergunta Qual é o menor país do mundo? É... o menor país do mundo? Deixa eu ver Deixa eu ver É... Nigéria Errou Tô aqui com o seu Erisbaldo Tem quantos anos? 48 Olha, a primeira pergunta é Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral Isso, vamos pra segunda De onde é Billie Eilish? Ah, não sei Vamos pra última Pra ver se dá certo Qual é o menor país do mundo? Eu também não sei não Então como vocês viram aí Infelizmente ninguém acertou Mas a gente vai continuar com essa premiação E quem sabe da próxima Você aí de casa não leva esse prêmio pra casa Eu sou a Elisandra Souza Com a imagem de Carlos Kenison Para a programação da TV Rosário E aí E aí E aí Obrigado.